Olá pessoal, eu sou o Jonathan do Departamento Técnico da IPEC e nesse vídeo vamos mostrar a instalação física do painel de alarme AL4 Max. Como o painel ele tem quatro setores que podem ser particionados, vamos fazer a ligação aqui com quatro sensores com fio. Temos a fonte, no qual ela é uma fonte bivolt, 127 220 volts, sirene, conexão para bateria e saída para a linha telefônica e ramais. Primeiramente vamos conectar os sensores na central, onde vamos utilizar o cabro próprio para alarmes, que seria o 4 vias 050, onde tem vermelho positivo, preto negativo, verde e amarelo são o setor. O fio do setor 1 será ligado no S1 e GND. A alimentação do sensor na disposição de 12 volts e GND. E agora vamos para o próximo sensor. Os fios do alarme do setor 2 serão ligados no S2, GND e GND. E alimentação positiva e negativa, no positivo e negativo do auxiliar. Agora vamos para a ligação do setor 3. O fio verde será ligado no S3 e o fio amarelo no GND. E o fio vermelho e preto no GND do auxiliar. E o fio verde será ligado no S4, fio amarelo no GND. E o fio vermelho no positivo, 12 volts do auxiliar. E fio preto no GND do auxiliar. Após conectados os sensores, lembrando que essa ligação é sem o resistor de fim de linha, vamos conectar a sirene. Fio preto e vermelho da sirene. O negativo da sirene será ligado no GND será ligado no GND da alimentação, do auxiliar. O positivo da sirene será ligado no conector SIR. E por último vamos conectar a bateria, que permitirá que nosso alarme funcione em caso de quedas de energia ou falta de energia por algum período. Fio vermelho positivo, fio preto negativo. E vamos alimentar nosso painel. Como estamos fazendo uma demonstração, os sensores vão ficar ativados, pois estão sem a sua tampa e estão próximos. E eu estou próximo dos sensores também. Vamos esperar todos os setores ficarem apagados para armar o alarme. Agora com o controle já codificado, cadastrado, vou armar o alarme. Lembrando que todos os setores têm que estar fechados para o alarme armar. Vou armar o alarme e logo na sequência acionar um dos sensores simulando um disparo. Note que como o bip de sirene está ativado, ela dará um bip para armar e na hora após o disparo para desarmar dois bip de sirene. Essa foi a instalação física do alarme AL4 Max. Pessoal, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Um abraço.